Olha o folha. Bem na hora da boia. Tô com fome, não. Acabei de engolir uma roupa de areia. Parece que vamos passar a noite aqui. Ia ser bom se tivesse luz, né? Você me ajuda a procurar a V. Eu procuro aqui. Opa! Funcionou! Abelos luz! Tô todo encarangado. Tentei ligar o aquecedor, mas não consegui. Você pode olhar. De repente, você dá o toque. Ué, quer saber? Você podia olhar o fusível lá fora. Talvez esteja soco. Se for isso, dá uma mexida nele que eu acendo esses pelucos aqui. de repente, mas não consegui. Tá bom. Tentei cho muito mais um hospital. Um... Horrúico que já chegou lá. Tentei... Ac centrar o gancho da morter. E aí... Tentei. Tá vendo o que eu tô vendo? A validade é de antes da última guerra. Tomara que não tenha virado veneno. Hoje foi nosso dia de sorte. Sorte? Escolheu bem a palavra. Ih, senta que lá vem sermão. Ó, sim, seu irmão. Mas nós precisa prossear. Nesses espectro, cuzão, isso não devia ter acontecido. Eles queriam tudo. O local do acampamento, as rodas, o ponto de descarga. Se eles soubessem o estado que nós tá, um ou dois ataques já teriam acabado com a gente. E se você não tivesse armado um ataque, bom, aí eu já tava comendo cabia pela raiz. Viu só? Esse dente trincado e a testa franzida é o jeito dele de agradecer. Nós já teve nossas rusgas. Algumas. Que nem qualquer família. Passado é passado. Também acho isso. Se você quiser voltar, vai tá todo mundo esperando de braço aberto. Mas umas coisas tem que mudar, Fraga. Não dá mais pra furar a fila toda. Ih, tava demorando. Sabe o que vem por aí? Uma trozoba ainda maior. Talvez até uma peleja. Não vamos conseguir enfrentar os Raffens só nós. Então você ia vender nós pra biotécnica? Vê, diz pra ele que é uma aposta de uma ideia. Eu concordo com a Panam. A ideia é bem merda, minha irmã. Obrigada. Como você pode saber disso? Sabe o que eu mais gosto nos nômades? Esse gosto. Não, essa fome de liberdade. Não é fácil chegar em Night City. Os corpos estão com as garras enfiadas em tudo. E eu não acredito que você entregaria pra eles o que você tem de mais precioso. Obrigada, Vê. Eu não podia dizer isso tão bem. Quer saber de uma coisa, moleque? Nós vai ter muito tempo pra esganar uma ou outra mais tarde. Ah, sim, espero. Mas agora eu tô querendo mesmo é tirar uma painha. Quer ajuda? Vai te lascar. Vocês sabem como eles chamam essas tempestades no norte da África? Ah, bicho. Nu, que palavra massa. Tá, porra. O que foi isso? Aos Habub. Isso. Aos Habub. Tem gosto de octano. E você, acha assim melhor? Não. Só diferente. É, uai. Aqui hoje tá um hotelzinho, tá não? Aconchegante, com cervejinha. Só tá faltando recepcionista mal educado. Satisfeita com o serviço, senhora? Se melhorar, estraga. Eu vou tentar dormir um pouco. É, foi um dia do cão. A gente merece uma boa noite de sono. Ô, Vê. Tô feliz que você veio. Foi importante pra mim. Você tá ouvindo? Não. O vento diminuiu. Não posso falar pelos Habub, mas... Eu não consigo pregar o Zóia quando passa um Shinnok. Azul crinando pela planície. Não preguei o Zóio. Em nome da equipe do Motel Califórnia Independente. Desejo-lhes bons sonhos. Não, não. Não, não. 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 Tchau, tchau. Bons dias, você dormiu bem? Bom trabalho, vi. A moda é antiga. Nossa, minhas costas tão dormentes. Vou pra um meio de cânico assim que chegar na cidade. Tem umas molas fora do lugar. Eu dormi que nem um pussarim. Você tem um ombro bom de apoiar. Não queria não, mas tá na hora de eu puxar minhas carroças. Tu não consegue sentar e relaxar, né não? Não faz minhas modas. Fiz as paz com o clã, é. Mas tem o mesmo assunto. Opa! Ontem à noite, quando nós tava falando com o Saúl. Obrigada por ficar do meu lado. Mas tem uma coisa. Os espectro, a invasão. É o começo de uns negócios e nós vai ter que se preparar. O Saúl vai ajeitar tudo no campamento. Já eu... Você o quê? Os Raffin quer descobrir nossas rotas, né? Então é a vez dos Aldecaldo. Temos que preparar o terreno. Mais uma coisa. Seu pagamento... Cuida bem dele. Ele me serviu tão bem. Ele tá em boas mãos, Panã. Tô sabendo. Opa! Obrigada. Mais uma vez. Que bom. É um prazer ajudar. Se cuida direitinho. Tu também, Panã. E lembra, tô te devendo. Tá bom. Vamos voltar pra cidade, vê. Eu já tive a minha cota de sertão. Como você tá se sentindo? Livre. Não há sensação melhor. Acho que vou embora. É, nós também. Assim que o radiador der uma espairada. Valeu demais, Vi. O que você fez por mim, nunca vou esquecer. O que você fez por mim, nunca vou esquecer. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.